Olá, meus amores, bom dia! Como é que foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que o final de semana tenha sido muito bom, tá bom? O meu foi ótimo. Vamos lá, então, gente. A questão 2, porque a questão 1 a tia já fez, né? Ó, página 181. Vamos aqui para a questão 2. Ó, observe o preço do caldo de cana. De acordo com a imagem, elabora um problema e troque com o colega. Após a resolução, verifique se as respostas estão corretas. Gente, você não precisa trocar com o colega, tá certo? Você pode fazer o seu próprio problema e mandar para a tia, como vocês mandaram, né? Ó, aqui nós temos uma sugestão. Ricardo e mais 4 amigos consumiram 1 litro e 200 ml de caldo de cana. Cada um tomou apenas um copo de cana. Quantos reais eles pagaram pelo caldo de cana que consumiram? Então, eles pagaram 16 reais pelo caldo de cana consumido. Aqui, de acordo com o meu problema, tá certo? Questão 3. Aqui é só uma sugestão de resposta, tá bom? Então, escrevam em seu caderno como é possível obter 4 litros de água usando apenas os baldes a seguir. Considerem que é possível encher e esvaziar os baldes quantas vezes forem necessários com a água. Então, meus amores, eu gostei muito da maneira que alguns de vocês apresentaram, tá? Queria tanto ouvir vocês falando sobre como vocês tinham feito, mas alguns foram perfeitos. todos foram bons, né? Mas, teve uns que não fizeram, né, gente? Aqui eu tenho algumas sugestões para aqueles que não conseguiram fazer, tá bom? Ó, primeiro é necessário encher completamente o balde maior e despejar a água no balde menor até enchê-lo completamente. Assim, no balde maior estarão 2 litros. Em seguida, é preciso esvaziar o balde menor, despejando a água na piscina e despejar os 2 litros restantes no balde maior ou menor. Por fim, basta encher novamente o balde maior e completar o balde menor, pois faltam 3 litros para completar. Como o balde maior tem capacidade de 7 litros, despejando 3 litros no balde menor, o balde maior estará, estarão 4 litros, né? Então, aqui, gente, é uma maneira, né? Mas, a maneira que vocês fizeram também tá correta, ok? Então, meus amores, aqui na questão 4, observe as embalagens de uma mesma marca de água mineral. 6 litros, ó, tá custando esse preço, 5 litros esse, 1,5 esse, esse e esse. Pronto. Usando uma calculadora, determine a embalagem na qual é cobrado o menor preço por litro. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar, dividir a quantidade de dinheiro, né? Pela quantidade de litros, certo? Ó, isso aqui dividido por isso, isso dividido por isso. E, assim, você vai pegar seu calculadorinho e vai dividir todo mundo. E qual é que vai dar o menor preço por litro? Porque, quando você divide, você tá encontrando o valor do litro, certo? Então, é a garrafa de 5 litros, que dá 0,918. Na margem de 92 centavos, né? A gente vai pensar, assim, na questão do dinheiro. Aproximadamente 92 centavos o litro de água nessa garrafa aqui. Nessa aqui, dá aproximadamente 95 centavos. Diferença pouca, né? Mas a de 5 litros aí é mais barata, certo? Letra B. Considerando o preço por litro cobrado na embalagem 200 ml, qual seria o valor da garrafa de 6 litros? Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir quanto é que vale o litro, né? Então, você pegou o 0,45, né? O que a gente pode perceber, né, gente? Que, se eu botar bem aqui assim, ó, tá em ml. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse ml em litro, né? Ó, 200 ml em litro. Pra mim fazer isso, eu vou dividir isso aqui por mil, certo? Que vai ficar 0,2 litros. Então, pra mim saber a quantidade, quanto é que ele tá pagando aqui, né? Por essa água, gente, né? Se ele fosse comprar um litro de água, o que eu vou fazer? Vou pegar, né, os 45 centavos. Ó, 0,45 dividido por 0,2. Aí, eu vou descobrir quanto é que vale um litro de água dessa água aqui. Caríssimo, meu povo. Olha. 2,25. Olha só. Tanto que vai, né? A quantidade de dinheiro que eu vou gastar se eu for comprar um litro dessa água aqui. A gente acha que é barato, né, gente? Porque as... Mas, geralmente, quando são em copinhos assim, gente, é mais caro, né? Então, voltando aqui, ó, pra nossa questão, né? É... Com um litro é R$2,25, você vai multiplicar. R$2,25 vezes 6, R$13,50. Olha só que coisa cara, né, gente? A garrafa de 5 litros. Se uma garrafa de 5 litros, né? Da garrafa de 5 litros, ó, a mesma coisa, gente. Você vai multiplicar. R$2,25 vezes 5, né? R$11,25. Tá dando pra ver aí? Tá, né? E aqui, ó. Tá de 1,5 litros, né? Você vai multiplicar. R$2,25 vezes 1,5. Dá aproximadamente... R$3,38, né? E a garrafa de 510 ml, que é a mesma coisa aqui, gente. É o preço da água, né? Você vai multiplicar também por 2,25 vezes. Aí aqui você vai transformar em litro, né? Esse 510 ml, certo? Fica 0,51 litros. Então, vai dar R$1,15. E a questão 5, que a gente vai mostrar aqui, ó, como é que ficou. Oito decilitro em mililitro. Tá 800, né? Multiplicou por 100. Trezentos litros em hectolitro. Divide por 100, né? Vai ficar 3. 12,7 hectolitro em quilolitro. Você vai botar uma casinha, né? Porque você vai dividir por 10. 1,27. Aqui vai ficar 2.910, 68 e 640. Diga pra ti aí o que você achou. Se você tá acertando tudo. Se você errou, se você ficou com dúvida. Se ficar, gente, com dúvida, mesmo após a correção, você pergunta pra tia. Certo? Então, meus amores. Essa, né? Foi nossa correção. Qualquer dúvida, gente. Mesmo que você... Mesmo que após a correção você tenha dúvida, pergunte pra tia, que a tia vai lá na questão e grava um vídeo extra explicando melhor. na questão, tá bom? Cheiro. Tchau, tchau. 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 Obrigado.